Gente, o lançamento da campanha nacional acontece hoje, mas muitos municípios, assim como Goiânia, já antecipou essa campanha, justamente porque as doses já tinham sido disponibilizadas e porque a gente já começa aquela luta contra a influenza, né, Larissa? E aí, pra combater, tem que ter vacina. Com certeza, Manuela, é isso mesmo. Por isso, nós vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso. Durval, conta pra gente, a campanha em Goiânia começou adiantada, né, em quarta-feira, com o recebimento de 50 mil doses pra combater a influenza, né? Conta pra gente quantas pessoas até o momento já procuraram os postos de saúde e foram vacinadas. Bom dia. Bom dia, bom dia, Manuela, Larissa, telespectadores da Record. Então, Goiânia mostrando seu compromisso com a campanha de vacinação, não se deixou afetar pelo feriado, até porque Goiânia tem três salas que funcionam rotineiramente aos finais de semana e mesmo aos feriados. Mas mesmo assim, determinação do prefeito Rogério Cruz que vacina seja sempre uma prioridade à nossa população. Na quinta-feira, que havia ponto facultativo, as unidades abriram por meio período, até as 13 horas. Isso foi extremamente importante. Somente nesse dia, quase 4 mil pessoas se vacinaram. Nós já temos um balanço de quase 8 mil pessoas vacinadas contra a influenza até o momento. Ainda é pouco, nós temos um público ainda muito maior. Estar hoje aqui no CRASP, no Centro de Referência de Atenção à Pessoa Idosa, com a unidade própria do município, que participa justamente da parte de desenvolvimento saudável, do envelhecimento, é mais um motivo de alegria podermos estar com essa sala aqui para vacinar esse público. Certo. E aí, a gente tem que alertar as pessoas que quem vier vacinar também tem acesso a outras vacinas e pode tomar mais de uma dose, por exemplo, da influenza e toma da Covid, por exemplo, né? Sim, a vacinação contra a Covid, contra a influenza, ela pode acontecer simultaneamente. Então, aquelas pessoas que estejam com seu calendário vacinal atrasado da Covid, precisem tomar a segunda, a terceira dose ou já estejam aptas, por exemplo, à vacinação com a bivalente, elas podem, no mesmo ato, receber a vacina trivalente contra a influenza e receber também a vacina contra a Covid. E, em breve, essa sala estará atendendo toda a campanha de vacinação nacional para a população idosa que é atendida aqui na região, não somente aqueles que estão cadastrados aqui no CRASP. E agora, essa campanha nacional, ela é voltada apenas para os idosos, quem mais pode se imunizar contra a influenza nesse momento? O Ministério adiantou o calendário, agora a restrição é a idade de 60 anos e existem aqueles grupos especiais que envolvem os profissionais, os trabalhadores da saúde, segurança pública, restritos de liberdade, ou seja, existe todo um público que está ainda compreendido, mas para a população geral ainda existe a restrição da limitação de 60 anos ou mais. Certo, a gente vê aqui o fundo, a Vanda Vacina, ela também vai a alguns locais, como é que vai funcionar o trabalho com a Vanda Vacina? Isso, todas as vezes que nós iniciamos a campanha de influenza, nós sabemos que um público alvo, que são esses idosos, são pessoas muitas vezes restritas, acamadas, com dificuldade de locomoção, e a Secretaria não se furta a sua responsabilidade e o seu compromisso. Existe o agendamento da vacinação em domicílio, então a Havan, ela se presta a esse serviço também, da vacinação domiciliar daquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, podendo fazer esse agendamento através das informações do site do ImunizaGim. Muito obrigada, secretário Manoela. Obrigada, Larissa, pelas informações. Importantíssimo, então, a gente ter esse lançamento oficial dessa campanha, mas como a gente disse, a vacinação já tinha sido iniciada, então, inicialmente para essas pessoas, esses grupos de risco, para pessoas idosas, mas a gente sabe que é preciso a gente fazer aquele bloqueio, para que toda a população consiga estar mais protegida, da mesma maneira contra a Covid, a gente não teve que fazer uma vacinação em massa para conseguir proteger, para a gente conseguir diminuir os efeitos, né? E aí, se você pensar, não, mas não precisa não, tomei no ano passado, não, o vírus dele vai mutando. Então, tem que tomar, tá, gente? Porque, infelizmente, os sintomas da gripe, né, H1N1, influenza, enfim, são muitas variações, H3N2 e por aí vai, são sintomas pesados em muitas pessoas, até mais pesados do que de Covid, por exemplo, né? Vai de cada organismo, vai de cada pessoa. Então, o ideal é que você mantenha todas as suas vacinas em dia, para que você esteja mais protegido.